A Agência Nacional do Petróleo e o Procon do Estado vem monitorando os aumentos abusivos no preço da gasolina depois que a Petrobras autorizou o reajuste para as refinarias. O insumo, além de ser importante no dia a dia das pessoas, também é essencial nas atividades econômicas e pode pressionar a inflação. Dos 40 postos fiscalizados pelo Procon, 28 aumentaram a gasolina acima dos 4% recomendados pela Petrobras. O maior preço verificado foi de R$ 2,99 pelo litro do produto. Essa foi a régua que o Procon estadual adotou, mas ainda poderíamos ser mais rigorosos porque realmente os 4% foi aplicado na refinaria e nós sabemos que a venda da gasolina comum tem adição de 25% de álcool. Então, poderia inclusive o repasse do percentual ser inferior a 4%. Mas essa foi a régua que o Procon estadual adotou para caracterizar como elevação sem justa causa. Segundo o Procon Gaúcho, a partir de amanhã, quarta-feira, 28 postos da capital vão ser notificados. Eles vão ter que explicar os motivos pelo aumento dos combustíveis acima dos 4%. Os postos podem ser multados e sofrer processos administrativos. O valor da multa depende do tamanho do estabelecimento e do prejuízo causado ao consumidor. A Agência Nacional do Petróleo fiscaliza os postos de todo o Estado e os Procons municipais também fazem pesquisas. O direito do consumidor prevalece a liberdade do mercado. Portanto, se verificado que o consumidor perde o direito, digamos, de escolha porque os preços estão uniformizados, aí reside, digamos assim, uma infração de gravidade muito superior e que, ao nosso ver, o próprio Ministério Público tem competência e tem atuação para justamente disciplinar essa matéria e coibir esse tipo de prática. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou a lista dos locais de prova do vestibular 2014. O candidato deve acessar o site www.urgs.br barra vestibular e informar seus dados. As provas acontecem de 5 a 8 de janeiro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé. Mais de 42 mil inscritos concorrem às vagas nos 89 cursos de graduação oferecidos pela URGS. No primeiro semestre do ano, 55 mulheres foram assassinadas e 600 sofreram violência sexual apenas no Rio Grande do Sul. Pois, para combater a violência de gênero, terminou hoje a campanha 16 Dias de Ativismo, uma iniciativa que coincide com o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para marcar a data, ativistas apresentaram um vídeo de conscientização. O trabalho produzido pelo Coletivo Feminino Plural questiona homens sobre conflitos de gênero. Desde 2010, ações como esta tentam mobilizar a sociedade para a erradicação desta forma de violência e para a valorização dos direitos humanos. Télia Negrão, coordenadora da Rede Feminista de Saúde e Direitos Sexuais Reprodutivos, destaca que a violência contra a mulher não é apenas física. O fato de que são veiculadas imagens estereotipadas das mulheres, que a imagem das mulheres é banalizada na publicidade, na propaganda, no fato de que se justifique que a violência sexual foi provocada pelo fato de que a mulher usou uma roupa curta, isso são formas de violência que estão presentes na nossa sociedade o tempo todo. E mostra que o que nós temos hoje ainda não é suficiente. O vídeo educativo da campanha Ponto Final na Violência contra Mulheres e Meninas, chamado Todo Mundo é Responsável, junta a opinião dos homens sobre agressão, denúncia e combate à violência. Uma luta que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Enquanto esse tema não for para a educação, enquanto esse tema não for para as políticas de cultura, enquanto esse tema não for trabalhado no nosso cotidiano, nas nossas relações, nós ainda estaremos longe de ter uma sociedade que respeita as suas mulheres. E na Praça Raul Pila, no centro de Porto Alegre, desde hoje, uma placa lembra que no passado um prédio do Exército foi usado naquela área para a prática de torturas no começo da ditadura militar em 1964. A iniciativa faz parte do projeto Marcas da Memória do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. No terreno onde hoje está um espaço de lazer, funcionava a 6ª Companhia da Polícia do Exército. As torturas contra os presos políticos foram confirmadas por várias testemunhas. A inauguração da placa, apontando os fatos para as novas gerações, acontece na data da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em um contexto no qual o Brasil tenta esclarecer os crimes da ditadura com as ações da Comissão da Verdade. O projeto Marcas da Memória pode ter um papel importante. Ele é um projeto que, evidentemente, resgata esse passado numa cidade que muito lutou nesse país no combate à ditadura, pelo Estado Democrático e Direito, pela liberdade de expressão. Então, Porto Alegre tem muitos valores, mas esse é um valor muito alto para a nossa sociedade. Nós vemos que a Comissão da Verdade tem andado com dificuldades. Nós nos preocupamos, porque certamente será a última oportunidade que nós temos para revelar todas as atrocidades cometidas durante a ditadura. Nós ficamos torcendo para que ela avance mais. Mas o trabalho está lento, é pouca gente trabalhando, e o tempo vai passando. E é muito difícil investigar depois de tantos anos. O programa Mobiliza, dessa noite, vai discutir a violência e a segurança nos estádios de futebol. Assunto que voltou à pauta esta semana após os confrontos entre torcedores do Vasco da Gama e Atlético Paranaense durante a última rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Participam do debate Gustavo Bandeira, mestre em Educação, com estudos na área do comportamento no futebol. João Hermínio Marques, presidente da Frente Nacional de Torcedores. E Alberto Koptic, vereador de Porto Alegre e autor de um projeto de lei para a identificação biométrica de torcedores nos estádios. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, aqui pela TVE, com reprise no sábado, às 2h da tarde. E começou hoje em Brasília o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos. O evento reúne participantes de vários países para discutir o assunto. A televisão educativa está acompanhando as discussões com a apresentadora do programa Cidadania, Maria Helena Ruduê. A movimentação e a diversidade do Fórum Social Mundial, que Porto Alegre já sediou, é o que a gente nota aqui em Brasília, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, que começou esta tarde no Centro Internacional de Convenções. Aqui estão reunidos militantes que se empenham por um mundo melhor. As pessoas ligadas a movimentos sociais que defendem a causa das minorias e lutam contra a violação aos direitos humanos. Neste encontro, são cerca de 10 mil pessoas inscritas para participar de diversos eventos. A ministra Maria do Rosário foi destaque na tarde de hoje, mesmo antes da abertura oficial, quando participou de um encontro sobre centros de referências nos estados e municípios. Espaços que vão oferecer orientação jurídica e acompanhamento psicológico nos casos de violação aos direitos humanos. Agora há pouco, o presidente em exercício comandou a abertura oficial, que teve show de Daniela Mercury. Amanhã, as atividades iniciam às 8 da manhã, com debates temáticos e atividades autogestionadas. E também a conferência de Boia Efraim Júnior, de Moçambique, que integra debates do eixo Bandeira de Lutas dos Povos. E também, o escritor paquistanês Parique Ali. De Brasília, Maria Helena Ruduíta, do Jornal da TVS, segunda edição. E daqui a pouco, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, em Porto Alegre, acontece a entrega do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2013. A rádio FM Cultura, emissora da Fundação Piratini, recebe o troféu de primeiro lugar na categoria rádio, com a reportagem da jornalista Dalva Bavaresco, sobre o resgate da cidadania brasileira de Peter Hopeng. A televisão educativa recebe o troféu de segundo lugar na categoria especial 30 anos em busca da verdade e justiça, com o TVE repórter Memória e Verdade, sobre a ditadura militar na Argentina. Assista no próximo bloco. Autoridades, escutem na capital a implantação do Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos.